Olá seja bem-vindo ao ômega veículos aqui vira já sabe né seminovos com total garantia só na ômega veículos aqui vira é isso aí então tá pensando em comprar ou trocar de carro corra para cá o telefone tá na sua tela é o três dois três três dez cinquenta e ou manda o whatsapp é o nove nove oito quatro cinco zero 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 cinco mas não digite enquanto dirige ou acessa o site é o ômega veículos.net ômega veículos são mais de 300 opções a sua escolha e agora vou parar de falar e vou fazer o seguinte vou mostrar um pouquinho dos carros que eu separei para vocês segura aí dá uma olhadinha eu começo falando desse Gol Trend ano 2011 modelo geração 5 um carro com direção hidráulica vidro elétrico trava elétrica ele também tem alarme olha só o valor sem entrada e parcelinha de apenas setecentos e quarenta e nove para quem procura um carrão tá aí na sua tela esse corolla cheia no 2009 completão automático maravilhoso esse carro de 44 mil e novecentos por apenas trinta e nove mil e novecentos reais é só aqui na ômega veículos vou falar agora do sandero autêntica no 2012 presta atenção que de visibilidade baixíssima quilometragem sem entrada e a parcela de apenas setecentos e setenta e nove eu disse sem entrada e parcela de sete sete nove agora presta atenção no carro espaçoso que aparece na sua tela é um voyage modelo confortline ano 2012 completíssimo rodas de liga leve motor 1.6 flex de 34 mil e novecentos por apenas vinte e nove mil e novecentos reais é só aqui na ômega veículos e só aqui você encontra também gol geração 4 titã ano 2011 completíssimo sem entrada parcela de 699 repetindo sem entrada e a parcelinha de apenas seiscentos e noventa e vou falar agora de onyx modelo lt 2014 completão sistema my link de som baixíssima quilometragem de 38 mil e por apenas trinta e quatro mil e novecentos é só aqui na ômega veículos e para finalizar classique ls no 2013 com trava elétrica alarme flex sem entrada parcelinha de apenas setecentos e quarenta e nove só que na ômega veículos porque é que vira 3233 1051 e essas foram algumas das ofertas que eu separei para vocês pois conforme eu disse ômega veículos tem muito mais são mais de 300 opções acessa aí o site é ômega veículos ponto net e agora se liga no que eu vou te dizer pra você que já fez negócio aqui na ômega veículos há um dois três anos atrás ou até mais corra pra cá converse com o vendedor que fez a negociação com você na época estamos com uma condição super especial uma promoção para quem já é cliente da ômega veículos e pra você que ainda não é não precisa chorar não corra pra cá e conheça nosso plano de fidelização sensacional vem aqui tomar um café conosco em uma das nossas lojas o telefone é esse que aparece no seu vídeo 3233 1051 já sabe não cai em armadilhas seminovos com total garantia só na ômega veículos aqui vira um abraço tchau tchau